aí galera, morria e não sabia, vou mostrar pra você uma técnica que você vai me agradecer pro resto da vida família você tá com seu carro riscado, todo riscado, vou mostrar pra você agora uma técnica pra você economizar dinheiro e não tá levando funileiro, beleza? aqui ó, tá vendo aqui ó, não tá riscado, eu vou riscar aqui e vou tirar o risco vou mostrar pra você agora, essa técnica é fenomenal, beleza? vou dar uma riscadinha aqui, tá vendo? tá vendo aqui que riscou, ó, tá riscado, tá vendo? agora vou mostrar pra você aqui agora como que você vai tirar do seu carro tá cheio de risco o seu carro, tá tudo riscado, faça isso daqui família, ó, vem com uma vela bonitinho você vai pegar a vela, vai fazer isso daqui ó, você vai passar a vela no risco, pode olhar, tá vendo aqui? passou a vela no risco, feito isso família, vai ficar isso aqui da vela, ó, tá vendo? agora vamos tirar esse risco aqui, o que você vai fazer? você vai vir aqui ó, com esse produtinho, tá? pode ser qualquer tipo de fogo, até, qualquer, qualquer tipo, você vem aqui ó, ó, vai fazer esse procedimento você vai tirar todos os riscos do seu carro família, e você vai me agradecer muito, aqui ó, ó tá vendo? tá vendo que já saiu tudinho família, saiu tudinho, agora você vem com um paninho bonitinho aqui ó ó, só dá só o acabamentozinho, pronto, já era família, aí ó, testado e aprovado, você pode tirar todo o risco do seu carro que tiver aí, economia os dinheiro, pode olhar que sumiu família, sumiu aí ó, beleza? tamo junto eu vou tirar o bullying aqui ó, ó